Boa tarde, aqui é Nelson Barreto fazendo a gravação com transmissão direta de Roma falando com o nosso correspondente, o jornalista Frederico Catani, correspondente do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira em Roma. Boa tarde, Sr. Frederico. Como estão as notícias em Roma? Eu soube que houve uma pergunta sobre a representatividade do cacique Makuxi Jonas Marcolina que fez uma exposição no convênio do IPCO com grande repercussão e já está com mais de 700 mil visualizações pelo YouTube. Boa tarde, Sr. Nelson. Boa tarde também a todos os que nos estão ouvindo agora. E, bom, efetivamente, na passada quinta-feira, durante o briefing que se tem todos os dias agora na sala estampa do Vaticano, um jornalista perguntou ao bispo de Roraima com respeito à posição que tem o cacique Jonas Marcolino Makuxi, da tribo dos Makuxi. E dizendo, lembrando ao bispo que esse cacique que nos convidamos aqui em Roma a dar uma palestra nessa convenção internacional do dia 5 de outubro, que o Makuxi tinha criticado a teologia da libertação, a maneira de atuar da igreja brasileira para com os índios, etc. E o bispo, o bispo de Roraima, respondeu dizendo que, bom, que o Marcolino, sim, é um cacique, mas que não representa a todos os Makuxis, e que ele seria muito ligado com o governo, com o governo do Bolsonaro, e que, na sua própria experiência de bispo de Roraima, ele tem visto que os Makuxi, na realidade, não pensam na mesma maneira do Marcolino, não pensam como ele, mas estão muito agradecidos com a igreja pela sua atenção aos problemas deles, aos problemas dessa tribo. Agora, na realidade, o Marcolino, o Jonas Marcolino, tinha falado contra as demarcações indígenas, dos territórios indígenas, contra a teologia da libertação e contra, digamos, a igreja esquerdista, na questão dos índios, tinha falado já na época dos governos do PT. Então, o que o bispo disse não foi muito certo. E, então, não se pode dizer que o Marcolino é um oportunista, que agora está aproveitando do novo governo, do governo Bolsonaro. Mas, enfim, isso sim foi uma boa repercussão, porque isso significa que, no Vaticano também sabe muito bem que o Jonas Marcolino falou, e, claro, falou, nessa convenção do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Muito obrigado, Sr. Frederico Catani. Isso confirma, aliás, esqueci de dizer, estamos fazendo essa transmissão de Roma no dia 20 de outubro de 2019. Isso confirma o que o cacique Jonas Marcolino disse, ou seja, que a maioria é contrária a isso. E, já no ano de 2008, saiu publicado no livro Tribalismo Indígena, Ideal Comum no Missionário para o Brasil no Século XXI, do professor Plínio Corrêa de Oliveira, e que foi atualizado com reportagens minha e também do Sr. Paulo Henrique, em que ele já condenava, em pleno governo do PT, a demarcação de terras indígenas da Raposa Serra do Sol em área contínua. Portanto, a resposta do bispo de Roraima mostra que eles estão muito incomodados, porque não convidaram nenhum indígena que tenha uma posição contrária ao que eles pregam. E que isso, talvez, hoje, seja a maioria dos indígenas que querem se libertar das ONGs, que querem trabalhar, desenvolver e crescer. Nesse sentido, eu pergunto sobre esse culto da Pachamamba, como é que eles têm respondido, porque tem causado muita reação, como é que dentro da Basílica de São Pedro haja um culto pagão. É, esta é uma das coisas mais terríveis, mais horríveis, que estão acontecendo no centro da cristiandade, na cidade santa de Roma. A semana passada, sim, a Diane Montanha, que é uma jornalista de LifeSide News, perguntou sobre essa imagem. É uma imagem de uma mulher grávida que foi levada no Mandor, na Basílica de São Pedro, e agora pode-se encontrar na Igreja de Santa Maria em Traspontina, regida pelos padres carmelitas, e que está aí, fica na Via da Conciliação, muito, muito perto do Vaticano. E porque tem pessoas que tinham dito que essa era uma imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Amazônia, que, ao parecer, não existe, nem existe, mas enfim. E outros têm dito que não, que era um símbolo dos índios, então, que não tinha nada de cristão. Bom, os que responderam aí, durante o briefing, o prefeito do Dicastério da Comunicação, que é um leigo, o Paulo Ruffini, falou assim, deu uma opinião estritamente pessoal. Ele disse que não sabia, que tinha que informar-se melhor, porque não sabia muito bem, mas todo mundo ouviu. a cerimônia nos Jardins do Vaticano, dia 4 de outubro, com o Papa presente aí, todo mundo ouviu essa imagem. Bom, mas ele disse que não sabia muito bem, e que não temos que ver o mal, onde não está. que essa imagem muito feia, aliás, muito feia, essa imagem simplesmente representa a vida, representa apenas a vida, é um símbolo da vida, e como tal, tem que ser considerado, é um símbolo da vida. Bom, então sabemos que não é Nossa Senhora, e se é um símbolo da vida, isso significa que as pessoas, os índios, os freiles, as freiras, que se ajoelharam diante dela, diante dessa imagem, não se ajoelharam diante de Nossa Senhora, mas diante de um símbolo da vida, e então, eu acho, pode-se dizer tranquilamente, que é um símbolo pagão. E, não se pode negar, que, na igreja de Santa Maria em Traspontina, houveram, e continuam havendo, cerimônias pagãs. Basta ver os vídeos, as gravações, para entender, que são cerimônias pagãs, dentro de uma igreja. e sem que o Vaticano fale nada sobre isso. Nenhuma crítica, nada de nada. E, temos que lembrar também, que nessa igreja de Santa Maria em Traspontina, estas cerimônias pagãs, são organizadas com a ajuda, e sob o olhar, da Repam. Então, isso é muito, muito, realmente, muito, muito feio, e muito, preocupante, dá muita preocupação. Lamentável, que atos sacrílicos, que profanam a Basílica de São Pedro, não tenham uma resposta positiva, e um ato de reparação, do Vaticano. E, assim, nós estamos vendo, que as várias perguntas, sempre, os encarregados, saem com respostas paralelas, que não sabem, não sabem exatamente. E outra, que eu soube, que teve muita repercussão, continuando essa transmissão, direta de Roma, aqui é Nelson Barreto, falando de São Paulo, com transmissão direta, para o Sr. Frederico Catani, de Roma, correspondente do IPCO, Instituto Plínico Rede Oliveira, em Roma. Como foi a resposta dos bispos diante do fato do infanticídio, que o próprio cacique, Jonas Barcolino, disse que continua a ter o infanticídio por aprovação dos missionários e de certos antropólogos? Sr. Nelson, essa é outra questão realmente inacreditável. O vaticanista Giuseppe Rusconi perguntou ao cardeal Barreto sobre a questão do infanticídio, se ainda há infanticídio nas tribos indígenas, por que o instrumento dos lavores não fala disso, etc. E o cardeal Barreto, a única coisa que soube dizer é que ele não sabia, que ele não conhece episódios, acontecimentos de infanticídio, ele não tem nem ideia e que, para fazer, levantar uma acusação assim, o jornalista precisa trazer documentação. E o vaticanista, o Rusconi, e temos que dizer, que confessar, reconhecer que ele fez essa pergunta depois de ter falado conosco do buro da TFP de Roma. E, bom, ele, o Rusconi, falou que, no sítio internet da conferência da CNBB, tinham publicado um estudo de uma pesquisadora sobre o fenômeno do infanticídio, defendendo, defendendo o infanticídio, porque é uma expressão da cultura deles, da cultura, por exemplo, dos Yanomami. Então, por exemplo, o CIMI se opôs à penalização do infanticídio que tinha sido proposta no Congresso, há uns anos, não sei, o senhor deve saber muito melhor do que eu. Enfim, então, o cardeal Barreto não quis responder fundamentalmente. Aliás, o Rusconi reiterou a pergunta também a outra pesquisadora, Márcia Maria de Oliveira, que, numa outra ocasião, em outro briefing, e ela respondeu assim, é uma resposta realmente inacreditável, também lamentável e inacreditável, porque ela falou assim, falou que a questão do infanticídio é complicada, é uma questão de cultura, e, enfim, ela praticamente quis dizer que não podemos julgar, não podemos criticar esta prática bárbara do infanticídio, porque é expressão da cultura de algumas tribos. Até este ponto, este ponto temos chegado, que no Vaticano defende o infanticídio dos índios. o infanticídio, uma prática horrorosa, clama a Deus por vingança, enterrar uma criança viva, que esperneia e grita debaixo da terra, é inimaginável como esses missionários assistem isso, e ainda justificam como sendo fruto de uma cultura, que nós estamos assistindo nesse sínodo em que o próprio cardeal Pedro Barreto dizer que não sabe disso, ou seja, o sínodo da Amazônia, não houve os verdadeiros indígenas que querem se libertar do primitivismo, como o cacique Jonas Marcolino desconhece a região amazônica, com toda a sua força, a sua capacidade de floresta, que não está sendo devastada, que não é o pulmão do mundo, e agora vai tomar resoluções sobre uma realidade falseada, é isso que é lamentável e que vamos acompanhando, agradecemos ao Sr. Federico Catani, nosso correspondente em Roma direto, falando lá do Instituto Plínio Corredio de Oliveira, que continua nos acompanhando e aguardamos outras informações sobre o sínodo da Amazônia. Muito obrigado, uma boa tarde, aqui é Nelson Barreto para novas transmissões direto de São Paulo.